Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa na mira do trader primeiro pregão de maio, que vem a maio, que seja um mês excelente para todos nós. Muita saúde e paz a todos os top traders, a casa do investidor. Eu vou começar os trabalhos falando do mini índice, naturalmente um racional de compra. Aqui a 104 by, então pegaria a ordem agora 104, 440, 430, por aí. Eu entendo que durante a gravação vai subir pelo... vamos partir de 104, 430, eu acredito que suba 500 pontos até pelo menos a 104, 930. Daí eu explico. Eu vou apagar aqui esses pontos dos dois ombros e a cabeça. Porém, entretanto, todavia, a simetria autista, ela deverá prevalecer. Seria mais ou menos como se esse movimento agora correspondesse aqui a 25 de abril por volta de 11,30. Então deve... a gente não vai acertar o olho da mosca, mas deve fazer fundo logo, logo, aqui, por volta de 104, 400 pontos. Ok? Então tem essa pressão, mas é uma pressão que deve reduzir-se e corrigir parte... A abertura negativa não é uma surpresa. Eu falei ontem nas outras redes sociais, no Instagram, também no Telegram. Mas ela não deverá prevalecer. Ok? Uma vez feita a introdução, vou prestigiar nossos amigos aqui no YouTube. Obrigado pela audiência. Enquanto eu vos falo, eu tomo meu Red Bull de melancia. Maravilha. E o Telegram parece que está estável, né, pessoal? Já começamos a semana com essa boa notícia. Querido amigo Geovano Augusto de Oliveira. Show de bola, professor. Sou sempre grato a você pelos ensinamentos. Abraço. O que eu digo é que alunos maravilhosos como você são a nossa razão de ser. Assim como o João Alfredo, o João Mitsushima, a Patrícia, que está sempre conosco. O Zé Roberto é o nome do meu primo. E o José Rivaldo. Rivaldo é o nome de um craque que jogou no Corinthians, Palmeiras, Barcelona. E José, nome do meu saudoso pai. O que diz o querido amigo João Alfredo? Grande professor. Pode analisar Melk. Acabei ficando ainda com a minha ação em carteira. Vejo que no semanal tem bom volume. Podendo chegar a máxima do V. Nós também temos esse ativo. Ele é mantido em carteira. Não Melk. Não Melk nós trocamos. Verdade. Nós trocamos por... Não lembro exatamente por qual. Vamos ver aqui a Melnick, que nosso querido amigo tem em carteira. Olha que maravilha de movimento. Movimento clássico de livro. Uma típica acumulação. Ombro, cabeçal, ombro invertido. O ativo muda a direção. Já fazendo fundos e topos ascendentes. Rompendo 3,15 e posteriormente 3,22. Você está correto. O alvo primário da simetria 3,97. Mas deve alcançar pelo menos 4,25. E é sempre bom colocar o semanal na tela. Pelo semanal pode chegar até 4,32. Que é o caminho muito provável para essa ação. Eu traçaria, querido, aqui uma linha de tendência da seguinte forma. Ela provavelmente será alcançada dentro em breve. Se ela for rompida, ela coloca o ativo num território bullish, permeado com a força predominante dos compradores dos touros. E tem médias cruzadas em modo compra no semanal. Perfeito? O João Mitsushima diz o seguinte. Boa tarde para o senhor poder analisar TEC-T-CN3, né? Que é a TEC-NOS JHSF agora. Então vamos lá. TEC-NOS na tela. O gráfico semanal, ele mostra uma ação em clara tendência de alta. Fazendo um pullback aqui no topo anterior. Região aqui de 2,74. É uma ação que tem um volume um pouco reduzido em relação à média que a gente tem no IBOV, mas é uma boa. O ativo com topos e fundos ascendentes, com uma simetria em U, com alvo em 3,21. Então tanto para guerrilha quanto posição, eu acho que é uma excelente oportunidade. Essa nós não temos em carteira. Agora a JHSF3 nós temos. E aí, só respondendo aqui pelo YouTube, pessoal, eu gravei uns stories num parque no final de semana. Muita gente perguntando onde eu estava. E até dizendo, pô, você estava em tal lugar. Na verdade era um parque ali na região da Paulista mesmo. Eles fecham a Paulista no domingo. Eu fui lá com a minha família. Aí tem truck food, umas barraquinhas com comida. E tem esse parque bem perto ali de onde ficam os músicos e a barraca de doces. E o que tem de aranha nesse parque, vocês não estão... Quando bate o sol, você vê as teias assim. Deveria chamar o parque das aranhas. Então eu gravei os stories ali. Não sei como nenhuma teia de aranha apareceu nos stories ou nenhuma aranha em si. Mas muito agradável, extremamente bacana de ficar ali, enfim. Aí eu achei que fazia sentido gravar os stories e a galera ficou curiosa. É lá que eu estava. Trabalhamos normalmente aí nesse feriado. Sempre com muito prazer e satisfação. Uma vez que o trabalho é uma dádiva. Então o JHSF é um dos maiores absurdos da Bolsa nesse momento. Parece formar aqui um fundo duplo, o eixo a 4,19. Potencial de chegar aos 5 reais. Eu acho que se a gente fosse colocar atualmente as 5 ações mais descontadas, o JHSF estaria dentre elas indubitavelmente. O Zé Roberto deixou um bom final de semana e feriado. Foi excelente. Espero que você também, família, tenham tido. Caríssimo e uma ótima semana a todos nós. Que vem a maio. Maio chegou. Vamos em frente. Firmes na luta. Zé Rivaldo comentou que a Bolsa está fazendo fundo. Está mesmo. Eu, apesar dessa queda que a gente vivencia na abertura, o que não é exatamente uma surpresa, eu falei sobre isso ontem, falei no domingo, nós tivemos primeiro fundo em março, 23 de março, segundo fundo 5 de abril e agora 27 de abril. Quer dizer, a gente tem dois fundos mais altos que os anteriores. Isso é um sinal de desenvolvimento de tendência, de alta e tal. E apesar de não ser uma figura mais clara do que a água, como eu costumo brincar, nós temos aqui uma cabeça, nós temos um ombro, um outro ombro. E nós temos aqui um outro ombro e provavelmente um outro sendo formado nesse momento. Então, aqui, correto? Então é uma possibilidade real das simetrias fazer material. Além disso, com base no gráfico semanal, tem uma simetria em V. E ela nos diz que o mercado vai buscar 114.835 e posteriormente o canal nos fala em 120.750. Então, eu acredito também que o mercado esteja fazendo fundo. Talvez uma queda um pouco maior do que o esperado na abertura, mas não uma surpresa. A queda propriamente dita, essa baixa em si. ok? Então, é isso. Eu vou fazer agora os ativos fixos. Eu fiz a carteira Fly USA lá no Telegram, pessoal, no final de semana. Está bem caprichado, acho que vale a pena acompanhar. o setor bancário, ele está resiliente. A gente vê aqui, por exemplo, o caso de Itaúsa. Se alguém disser, ah, professor, não é um mastro bandeira porque está desproporcional, eu concordo, mas é o mesmo racional. Só que aqui, por exemplo, falhou, só que o mastro era menor. Então, acho que é um padrão de continuidade. Itaúsa deve continuar em alta. E a seguir, nós teremos Itube 4. A mesma ideia, simetria arredondada, respeitou a média, deve subir e romper 26 com 22. Esse gap deve permanecer aberto, é um gap de fuga, vídeo e volume. BB DC 4 é um movimento parecido com aquele que a gente viu em Tecnos, não em Melk. É, aqui está o fracionário, mas é o mesmo, dá para ver aqui o movimento de acumulação. Então, aqui BB DC 4. Deve começar o movimento em breve. Até conectando esses fundos, a gente consegue traçar uma simetria favorável à alta. Então, é mais uma variável que nos diz que o caminho de alta é o mais provável. BBS 3, que é a Banco do Brasil. Banco do Brasil testando o topo anterior, 42 com 22, 41 com 90. É uma situação favorável à compra. Na minha visão, a interpretação dos fatos. Se nós colocarmos aqui o EFNC, ele tem a ideia, também é quase um mastro-bandeira aqui, um pouco desproporcional, mas o mesmo racional do mastro-bandeira. Aí nós chegamos na B3, SA3. acho que quando trava, assim, geralmente é alvo quando o mercado tem grande volume. B3, SA3. Eu não gosto da ação, vocês sabem disso, mas é uma situação mais favorável à compra. mas não seria uma escolha minha no momento. Assim como o Petro 4, também não o seria. O Petro 4, agora, parece que começou a trabalhar na esceira do petróleo, mas não acho que essa queda vá muito longe, não. Falando sobre o petróleo, é uma queda forte no WTI negociado em Londres. WTI negociado em Londres é boa, né? WTI negociado na ICE. Vamos recapitular. O WTI negociado na NYMEX em Nova York estacionando um pivô de baixa na perda de 73,93. E o Brent estacionando um pivô de baixa na perda de 77,40 negociado na ICE em Londres. Então, o petróleo reage a algumas turbulências externas que eu acredito que não dure muito é que no caso do petróleo ele arrefece a inflação. Então, não é exatamente um problema essa queda do petróleo. A chave está no minério que luta aqui para formar o fundo duplo. a China passa por um bom processo de reabertura, por exemplo, fazendo aqui um pente fino a FMI aumenta para 5,2 a expansão da China para esse ano. 4,5 em 2024. em 2022 cresceu 3%. Então, olha o que diz o relatório da FMI. Segundo o relatório divulgado agora há pouco, a demanda externa mais forte vai impulsionar a economia nacional, inclusive de outros países da região. e isso não está nos preços. Talvez esteja nos preços na bolsa. Japão, novamente, eu realizaria lucro se eu tivesse posicionado. Então, tem um caminho importante para subirem os ativos, principalmente os relacionados à China, não necessariamente aqueles negociados em Xangai. Ok? E aí nós temos Vale. A Vale é uma das maiores oportunidades que eu vi para comprar esse ativo. Por quê? você tem a Vale e o minério absolutamente alinhados. Quer dizer, ela pode trabalhar na... Ela está atrasada em relação aos fundamentos que envolvem a China, a economia mundial, até o Brasil. E ela deve subir mais que o minério quando esse movimento de inflexão iniciar-se. então, para quem de repente quer aumentar a exposição no ativo até entrar para quem está de fora é uma situação interessante. Na minha visão. Ok? Em relação ao milho, uma situação até parecida para formar o fundo duplo. A briga está grande aqui entre compradores e vendedores. No caso do DI 1F25, topo mais baixo que o anterior. O mini dólar, o nosso médio agora está 5,439. A gente está com aproximadamente 400 pontos de lucro na operação, mas vamos ficar espertos. Esse gráfico está errado, isso é lamentável, mas enfim, faz parte da bolsa, não tem software perfeito, eu sempre falei sobre isso. Por isso que eu reluto em fazer uma parceria mais formal. O gráfico do Broadcast está correto. Então, esse é o gráfico certo. Agora, o intraday está certo aqui no WDO. o intraday ele mostra bastante volatilidade, esses pontos 5,050, com 0,480 sendo testados e alcançou aqui o alvo da simetria, 5,063. Eu acredito que durante o pregão o dólar reduz uns 20 pontos pelo menos para 5,030, 5,033, pelo menos. Ou digamos aqui um teste da média, 5,032, por ali. sobre o mini índice ele sofre ainda a pressão vendedora, não encontrou fundo. Mas eu acho que vai encontrar, deve reduzir bem essa queda ao longo do pregão. Está aqui numa região de fundo anterior, mínima da semana passada, a 103,425. Então, a qualquer momento aqui vai montar fundo e inflexionar. E o professor acha que volta ali na máxima do dia ainda? Hoje, nesse patamar, falar que volta na máxima, talvez não, mas ele recupera boa parte dessa queda. Pelo menos nos 105 mil pontos eu acredito que volte. Ok? Mas de todo modo o sinal de virada se mantém porque a mínima da semana passada está ainda preservada. Então, vou tirar aqui as marcações, o 101,975 ainda preservado. Provavelmente vai montar um fundo duplo por aqui. É isso que deve ocorrer. Então, a mesma visão sobre o BOVA11. O código está nas empresas ligadas aos metais, principalmente. 98,94 tinha vindo aqui 98,71. Esse gap já tinha sido fechado, agora está na região onde pode formar um fundo duplo ou um pivô. Portanto, é uma região chave de extrema importância. E nós temos aqui Bovespa em dólares extremamente descontado. Vamos traçar aqui uma linha de tendência. Ok? Então, é mais uma chance aqui de formação de fundo. Tem uma LTA de razoável importância. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Ajuda a pressionar positivamente o petróleo, negativamente o dólar, negativamente o real. O dólar mas não é subindo 0,10 não é que o dólar esteja forte também, né? Não vai muito longe aqui esse movimento. E o MME vai na contramão, fluxo para mercados emergentes. Tem uma LTA importante, talvez um recuo para formar pivô. Depois romper aqui o 987,30. Temos aqui o índice DAX na Alemanha. Apesar da queda tendência de alta absolutamente inalterada. Euristock 50 tem uma correção um pouquinho mais aguda, um topo mais baixo do que o anterior, mas nada que preocupe. Pelo menos por enquanto, a mesma visão Bolsa de Paris e também no Reino Unido. O EWZ ETF brasileiro é negociado em Nova York também testa aqui uma região de fundo. Talvez a gente deva, até para não gerar confusão, para não ficar aqui um gráfico poluído, a gente deva aqui sim apagar esse estudo anterior e fica mais parecido aqui com o ombro, cabeça a ombro invertido, mais ou menos assim. Ok? BZQ, o dólar contra uma cesta de moedas, naturalmente, ele vai aqui na contramão e esboça aqui a formação de um pivô, mas aí ele seria justamente um padrão contrário, seria um ombro cabeça a ombro, desde que a força compradora tenha o seu ímpeto reduzido. O VIX, ave migratória, rompimento falso 16 com 17, deve subir até a média de 21, então seria uma compra para giro aqui no VIX e essas bolsas americanas devem reduzir a queda ao longo da sessão, tem até algum sinal aqui de se fechar assim, por exemplo, uma evening star, mas o movimento é curto, na verdade, um pullback na LTB rompida no Dow Jones em média de 5, no S&P teste da média de 5 períodos, no índice de tecnologia Nasdaq, professor, seria aqui um topo triplo? Talvez, só que tem toda a energia dessa linha que conecta os fundos, desse movimento capitaneado pela ave migratória, um simples teste na média de 5 com retorno da força compradora, eu penso que é o cenário mais provável. Eu chego nos títulos americanos de 10 anos, eu acredito que na quarta-feira o Federal Reserve vai sim subir os juros de 25 pontos base, provavelmente vai ser a última manobra nesse sentido, ou seja, o último aumento, aqui é uma simetria de alta mas que talvez seja quebrada por esse topo mais baixo que o anterior e o candle de hoje que nega o candle de ontem, petróleo, minério, aqui as bolsas na Ásia nós já vimos, então para finalizar falemos do Small 11 oportunidade formação técnica de fundo o IFNC mantém aqui o desenho autista apesar da queda de hoje preservando as mínimas recentes mesma leitura nós temos para o IMOB nega a barra de cesta mas ainda mantém muito acima das mínimas recentes o IMAT é mais sensível mas eu penso também que tanto petróleo como minério reagirão então impactarão o IMAT de forma positiva ele simplesmente está abaixo do fundo anterior uma vez acima terá forças para romper a média uma simetria arredondada em formato U o índice o índice de energia é realmente o mais forte a gente percebe ele nem chegou a retração de 38.2 eu vou apagar aqui esse estudo e agora encontrando resistência nas máximas do dia 26 tem uma breve correção que não deve durar muito o índice de consumo é onde está a chave ainda não demonstra a mesma força dos outros índices quando demonstrar será um sinal de alta de virada consistente e como nosso carro-chefe é um mini índice deve respeitar esse fundo e buscar algo perto dos 105 mil pontos até o final da sessão eu acredito que sim que ele se aproximará ainda dos 105 mil pontos fechando mais ou menos nessa região então um forte abraço a todos muito grato pela sua atenção uma ótima semana pessoal muito obrigado